Pessoal, agora a gente vai fazer um passeio de quadriciclo e olha que legal, o JP vai dirigir com a Maria JP e Maria, os super pilotos Só que não, só que não Gente, então, eu tirei no pedra e papai e tesoura pra quem vai com o papai, porque o papai sabe dirigir e é mais radical E eu ganhei Gente, resumindo, o João Pedro vai ter a honra, a aventura e a emoção de andar no carro com a mamãe Maria, eu vou falar com você, é muito mais emocionante andar com a mamãe A sensação de perigo é maior É verdade Bora lá, pessoal, é hoje que eu aprendo a dirigir Uhul! 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 Aí, galera, hein, Maria, aqui, ó Uhul! Agora, pessoal, a gente deu uma pequena parada pra conhecer as dunas aqui de Cabo Frio E aqui atrás tá mais conhecida como a Duna Mãe Que tem 30 metros de altura É a maior duna aqui do Sudeste Brasileiro Vocês conseguem ver aqui atrás, Admin, ó? A direção tá por conta do JP agora O JP vai guiar Só que não Crianças não podem guiar nenhum tipo de veículo, gente Só a partir de 18 anos A direção tá por conta do JP agora Já virou, já virou Ah, vai embora, vai embora, vai embora Uhul, quase que ela cai Tira a mão Se você segurar, não vai, filho Carol Gente, olha só Eu tô gravando vlog Eu tô postando story Eu tô fazendo vlog Eu queria muito ir, mas não vai dar, gente Agora eu tô... Oi, oi, oi Sem segurar Vai, vai pro buraco Muito bom Passou direto Segura Segura Quase Muito bom Gente, nosso guia resolveu aumentar a dificuldade Só porque eu falei que ia gravar Imagina Vira a câmera pra filmar vocês Não, vou filmar só a ida Fecha a boca Então tá Passei, passei Passei Ai, gente, eu ganhei Vou filmar agora Vou filmar agora Alguém descendo Vou filmar agora Quem vai descer, vou filmar Pode ir Pode Tira a mão, Vitória Passou direto Passou, passou, passou Ai, ai, ai Agora o João de novo Aê, bateu o recorde o João Parabéns Galera, agora é irmão versus irmão Pra ver quem é que vai chegar primeiro aqui embaixo Maria, Clara ou JP Maria, Sara, frente Maria já rolou Caiu JP passou É o grande campeão Novamente JP ganhou Foi direto E a Maria, cara Caiu na pista Gente, eu tô surpreso Porque o JP mesmo Não tendo coragem De andar de montanha russa Ele tá mandando muito bem Aqui no Esquibunda É isso aí, João Pedro Parabéns Agora a gente vai conhecer Duas praias Que na minha opinião São as duas praias Mais bonitas De Arral do Cabo A primeira São as prainhas Do Pontal de Atalaia Que a gente vai de carro E na volta A gente vai ver o pôr do sol Aqui na Praia Grande Que fica aqui atrás Dessas Dúnais Dessas dúnais Então, bora lá Bom, a gente chegou Depois de meia hora De estrada Chegamos Pessoal, essa é a praia Essas são as escadas Com 498 degraus Gente, o que acontece é o seguinte Não vale a pena descer Tantos degraus Pra chegar lá A gente sabe que a praia Tá gelada Então, o sol Tá se pondo Atrás dessa montanha E a praia Fica pra cá Então tá Ventando Tá frio Estamos no inverno E faz sombra E com sombra não dá Tem que bater um solzinho Tudo bem que a gente Andou meia hora Pra chegar aqui Porque eu pedi O carro quase atolou Faltou gasolina Tudo bem Mas Eu tô quase sendo atropelada Mas enfim É melhor a gente voltar Pra Praia Grande Finalmente praia Aqui é a Praia Grande Arraial do Cabo Tá fresca Tá fresca A comida brasileira É sem dúvida A melhor do mundo Depois de dois anos Sem comer milho cozido A gente tá aqui Matando a saudade Porque o milho Lá onde a gente mora É doce E as pessoas Costumam comer ele Queimado na fogueira E a gente Não se adaptou Muito com isso Eles estão sem noção Tá com doce Tá com açúcar no milho Gente Eles pegam o milho Que já é doce Tacam açúcar no milho E queimam na fogueira Assim É bom É bom É bom Mas esse aqui Gente É muito melhor Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto